Queridos amigos, senhoras e senhores, boa noite para todos. Que Jesus, nosso Senhor e Mestre, nos abençoe. Que possamos aqui nesse momento, entrelaçados pelos sentimentos mais puros que a fraternidade nos autorna, criarmos aquela ambiência para recolhermos aqueles recursos que nós necessitamos. Seja em nível do reconforto íntimo, daquele bálsamo que venha a abrandar um pouco as nossas dores, mas também aquela luz que possa nos auxiliar no que reporta o entendimento das leis da vida. E que ao fim da jornada possamos estar felizes, seguros, confiantes, no amanhã que nos aguarda, cheio de oportunidades, de trabalho e de aprendizagem. Então que os Espíritos que tutelam esse projeto, essa casa, possam encontrar em nós receptividade para as lições que a doutrina espírita há de nos oferecer. Para quem está vindo a primeira vez, sejam bem-vindos. Nós trabalhamos às sextas-feiras com o estudo do livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, livro que foi editado em 18 de abril de 1857 em Paris. Ele é dividido em quatro partes, sendo que nós estamos trabalhando na segunda parte, que é intitulada O Mundo Espiritual, O Mundo dos Espíritos. Estamos exatamente no capítulo 4, dentro da pluralidade das existências, no tópico que trata da encarnação nos diferentes mundos. E, na semana passada, nós trabalhamos a questão 185. E hoje, o nosso projeto aqui está nos indicando a necessidade de trabalhar as três questões seguintes. Ou seja, 186, 186A e 187. Então, se vocês me permitem, eu vou ler as três perguntas para a gente começar as nossas reflexões da noite. Kardec formula a questão 186 da seguinte maneira. Haverá mundos onde o Espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o Pé Espírita? Resposta. Sim. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que, para vós, é como se não existisse. Esse é o estado dos Espíritos puros. 186A. Parece resultado aí que não existe uma demarcação precisa entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de Espírito puro. Resposta. Essa demarcação não existe. A diferença se vai apagando pouco a pouco até se tornar imperceptível como a noite se desfaz ante as primeiras claridades da alvorada. E agora o número 7. A substância do Pé Espírito é a mesma em todos os globos? Resposta. Não. É mais ou menos etéreo. Passando de um mundo ao outro, o Espírito se reveste da matéria própria de cada um, com a rapidez do relâmpago. Aqui, para quem está chegando, surgiu um assunto novo. Nós vamos falar aqui um pouco sobre o Pé Espírito. Já viram falar? Sabemos o que é um Pé Espírito? O que é o Pé Espírito, meu amigo? É o corpo astral. Quem mais? Clóvis? A junção entre o Espírito e o corpo físico. Quem mais? Dora? Alguma dentro? Quem mais? É nele que vem registrado, né? Oi? É nele que vem registrado, todas as notas. É, aí entra a questão da função dele, né? Função do Pé Espírito. Portanto, de uma forma bem simples, a análise é que nós temos, podemos assim dizer, uma trilogia que é a estrutura nossa de manifestação. Ou seja, nós temos o Espírito que é a essência divina. É isso? Nós temos o corpo espiritual que é o veículo para que o Espírito se manifeste. E nós temos o corpo físico que é o corpo material, que é esse corpo que nós compreendemos dentro da nossa visão de Espíritos encarnados. Sabemos as propriedades, como é a construção do nosso corpo físico, as responsabilidades que temos com ele. Não é? Isso para nós já é uma matéria que nós dominamos. Embora ainda temos dificuldade de mantê-lo tal qual o recebemos. Não é? Porque para manter o corpo físico, nós vamos mantê-lo de acordo com a responsabilidade que nós teremos para com ele. De cuidar dele. Entendeu? Mas quando desencarnamos, o Pé Espírito é um ativismo. Exatamente. Então, o Pé Espírito, o nosso corpo espiritual, ele é que é o modelador do corpo físico. Então, toda a estrutura do nosso corpo físico, as matrizes estão no corpo espiritual. Então, quando nós desencarnamos, portanto, quando nós deixamos o corpo físico, e por isso o corpo físico vai viver o fenômeno da morte, o Espírito morre. O que morre é o corpo físico. Por isso que nós, Espíritos, falamos que nós desencarnamos, ou seja, deixamos a carne. Não é? Não é isso? O princípio espiritual que está no reino vegetal costumou brincar dizendo que ele vai desenfolhar. Isso é uma brincadeira, só para a gente dar uma quebrada no ambiente. Mas voltando, então nós vamos para o mundo espiritual, o Espírito, e no mundo espiritual o corpo no qual ele vai se manifestar é o Pé-Espírito. Ou seja, ele não tem mais o corpo físico e no mundo espiritual o Espírito continua a sua dinâmica de aprendizado. Então o Pé-Espírito tem essa função. Aí, como a Sonia tocou no assunto, o Pé-Espírito é que registra. É no Pé-Espírito que vamos estar guardando as nossas experiências. Ok? Então o cérebro, por exemplo, o nosso cérebro físico, ele é um órgão, não é? É um órgão que efetivamente recebe do corpo mental que está no nosso Pé-Espírito vamos dizer assim, aquele toque, aquela 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 voz de comando que o cérebro, por sua vez, transfere dentro do próprio equimismo do nosso corpo físico. Então desencarnar significa deixar o corpo e voltar para a ambiência espiritual na qual o nosso Pé-Espírito passa a ser então o nosso veículo de manifestação. Ficou claro? Allan Kardec, por exemplo, usa um simbolismo muito interessante para a gente entender isso. Quando ele usa o simbolismo de uma fruta, uma maçã, por exemplo, se a gente desenhar uma maçã no quadro e partir no meio dessa maçã, nós vamos verificar que nós temos a maçã na junta a casca, a polpa e a semente. Conseguem visualizar? Eu preciso de ir ao quadro. Não precisa não, né? Então nós vamos ver. Então na realidade é o seguinte, a semente da maçã é o Espírito. Representa o Espírito. A polpa o corpo físico ou o pé do Espírito? O pé do Espírito. E a casca? O corpo físico. O corpo físico. Deu aí? Então pode brincar dizendo que eu estou uma casquinha danada? Hein? Podemos brincar assim, né? Ou seja, e podemos até brincar com a dádia popular. Quem vê cara não vê coração. Não tem uma dádia assim? um dragão popular. Então quem vê a casca da maçã não está vendo a maçã em nível de essência. Não consegue compreender o potencial da semente dessa maçã. Deu aí? Bom, então, aqui está falando o seguinte, que na pergunta haverá um mundo onde o Espírito deixando de revestir de corpos materiais só tem o porém voltório o pé do Espírito? Então, existe um mundo que os Espíritos, por exemplo, não possuem o corpo físico? Só tem o veículo de manifestação o pé do Espírito? Essa é a pergunta. E os Espíritos vão falar que sim. Vão falar que sim. Por que que, por exemplo, as sondas, as sondas espaciais, por exemplo, perpassam alguns planetas e falam assim, aqui não tem condição de ter vida. Porque a noção da vida humana, ela é adaptada ao nosso mundo, ao plano que nós conhecemos. Então, por exemplo, quando se define que Marte não tem vida, a classificação de vida é dentro do nosso conceito. Ou seja, água, atmosfera, propício, oxigênio, gravitação, tudo isso. Mas os Espíritos nos informam que Marte tem habitação. Mas como é que fazem? Então, eu acredito na ciência e acredito dos Espíritos. não tem problema. O nosso objetivo aqui principal é ter a confirmação da ciência. Mas nós vamos poder ficar presos só na ciência e o objetivo do mundo. Porque a ciência ela opera dentro das possibilidades evolutivas dela. Deu aí? Os Espíritos estão nos dizendo que tem vida em Júpiter, que tem vida em Marte. Porque Deus não ia criar tantos planetas, estou falando só do nosso sistema, tantos planetas para colocar os filhos prediletos para habitar só o planeta água aqui que é o nosso planetinha. Por sinal, planetinha no todo diminutivo, é só na forma de expressar. Por sinal, nós temos que valorizar esse planeta que nós vivemos. Então, é um planeta, é uma casa-mãe. Mas seria um absurdo Deus, Deus absoluto. Vamos falar assim, Criador do Universo. Deus é Espírito, define João evangelista. Mas Jesus, Deus é Espírito, ele fala para a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João. Portanto, importa que nós adoremos em Espírito e verdade. Que ele ia colocar filas só no nosso planeta. Então, nós já estamos começando a caminhar para entender isso. Vocês veem, o assunto perispírito é um assunto novo. Ele é um assunto novo. Mas a ciência já começa a caminhar para identificar o perispírito. Não caminha? Não está caminhando? Hoje, a ciência, por exemplo, já consegue até registrar o campo alto. Não é toda a ciência que trabalha em cima, mas alguns ramos dela. Então, por exemplo, a fotografia Kirlian, o casal Kirlian, o casal russo, no século XIX, eles inventaram uma máquina que registra as expressões álbicas do nosso corpo físico. Olha que interessante. Quer dizer, eles estão começando a chegar no cara espírito. E chegaram nessas experiências por conta do campo energético das plantas. Olha que interessante. E foram fazendo pesquisas, fotografado com infravermelho uma folha. Aí observaram que tinha expressões de luz, radiação. aí intuitivamente foram lá e cortaram a folha. Puseram ela de novo lá na lana e bateram outra forma. Aí observaram o seguinte, que embora eles tivessem cortado a folha, o campo áurico da folha continuava como se ela não tivesse sido cortada. Opa! Então, peraí, tem uma coisa aqui. Já estão chegando nas expressões do psiquismo. Entendeu? Aí, inclusive, encontraram irradiação nos copos minerais para chegar no homem e o público. E hoje, já existem estudos aprofundados que conseguem esses estudos analisar o porquê das variações de tonalidade do nosso campo áurico. Então, o campo áurico pode se expressar no rubro, no azul, no índico mais contundente, no violeta, no amarelo, ele pode ficar mais enegrecido. Então, aí foram identificados o seguinte, que de acordo com o nosso tônus vibracional, nós modificamos a coloração da nossa áura. Olha que interessante! A ciência está chegando lá. aí, por exemplo, percebe-se o seguinte, que quando o indivíduo está irado, as situações são mais contundentes, então a luz é mais densa. Diferentemente do indivíduo que está fazendo uma oração. O indivíduo que está fazendo uma oração, o campo áurico dele tende a entrar em faixas mais tranquilas, no azul, mais harmônico. então antes quando faziam imagens dos quadros dos santos, por exemplo, eles colocavam aquela auréola toda, isso era os médios videntes que estavam enxergando o campo áureo. Embora colocamos a áurea resplandecente, e muita gente que não merecia, mas isso aí não vem ao caso. Isso não vem ao caso e nosso assunto aqui não é ficar analisando um misticismo. Mas quando nós estamos por exemplo num estado alfa, nós estamos num trânsito, nós estamos nos projetando para vibrações mais elevadas, nós buscamos com isso harmonizar por consequência até a nossa estrutura física. Então aí já começa a discutir por exemplo a importância da fé nas terapêuticas que são aplicadas pela própria ciência. vou entrar nas terapêuticas do centro espírita, porque as nossas atividades elas têm esse cunho de nos auxiliar, nos induzindo a entrar em ressonâncias com os mundos superiores. Por isso que a gente ora para começar uma reunião. E durante a reunião a gente sempre pede na prece que a gente possa engaliar aqueles recursos. que a gente não é beta do centro espírita, não é? Porque uma reunião como essa ela favorece ela favorece para a gente entrar num estado não vou chamar um estado de graça para a gente não confundir, mas a gente entrar num nível superior de percepção que nos auxilia a mudar o nosso campo álbum. Aliás, na realidade você muda o campo álbum pela irradiação do pensamento e por consequência você acaba entrando em sintonia e captando energias que vem te fortalecer te harmonizar te auxiliar até na alteração do quimismo com a sua estrutura biológica. Aí nós vamos entender porque Jesus fala sempre quando curava alguém foi a tua fé que te salvou. Lembra das passagens? Que são inúmeras? A tua fé te salvou. É óbvio que a atuação dele a atuação magnânima de Jesus era suficiente para curar qualquer mundo qualquer indivíduo. Mas os espíritos superiores eles não trabalham dessa forma. Porque não adianta chegar aqui uma mão abençoada do mundo maior e curar uma mazela do indivíduo que não está nem aí para essa mazela. Por que que a gente adquire algumas enfermidades? Seja por descuido ou mesmo por imprevidência ou por estar vibrando em faixas complicadas. Então se você traz para si dificuldades muitas vezes a espiritualidade entra em cena para nos ajudar a suavizar mas ao mesmo tempo nos entregar com ação para que nós possamos correr atrás para resolver. Deu aí? Então Jesus tem autoridade para transmutar muita coisa inclusive as nossas mazelas. Mas como mestre senhor ele nos auxilia dando toque nos inspirando para que nós possamos fazer algo de diferente. Eu vou falar isso para vocês com muito carinho sabendo inclusive que essas imagens repercutem para além dos horizontes. que nós compreendemos e mensuramos. Mas do nosso próprio movimento espírita nós temos ainda muitos companheiros que ainda estão no movimento periférico da religião espírita. Porque não se aprofundam no mecanismo científico dela e na beleza da filosofia espírita. Nos engrandece muito mais quando alguém diz assim para a gente poxa essa doutrina espírita está me ajudando efetivamente a compreender a vida. Eu estou aprendendo muito com essa doutrina. Me deixa muito mais feliz do que alguém chegar aqui e dizer assim obtive uma cura que eu não encontrei no consultório dentro do centro espírita. Embora ficamos felizes. Embora nos sintamos dividindo a alegria. não é isso? 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 Por quê? O indivíduo está há anos atrás em busca da cura. Nada em tese deu certo. De repente alguém olha tem um centro espírita lá o pessoal assim aí ele busca num movimento de fé autêntica legítima e chega aqui e os espíritos olha mereceu chegou a hora que inclusive ele fez o movimento para procurar Jesus vamos atuar aí vem uma delegação lá do alto olha o que eu vou dizer nós chegamos aqui como é que é teu nome amigo? Maurício 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 nós chegamos aqui fazemos a prece estamos predispostos a refletir a ver o que pode ser de importante para a gente mas ao mesmo tempo eu estou com uma dor de cabeça que está me arrastando aqui a anjo aí você faz aquela prece sentindo Senhor além do aprendizado será que poderia ter uma ademia de diminuir um pouquinho a dor de cabeça aí existe um terapeuta que está te analisando você não está vendo suponho que você não é claro evidência se for a evidência você pode estar pegando a mão dele eu não sei mas ele está analisando aí ele está conjugando a sua prece a sua prece a sua prece quando ela é justa quando ela é autêntica e quando ela movimenta realmente valores espirituais essa prece diz Emmanuel ela é capaz de atingir distâncias imensas é como se ela fosse direta ela nem tem ela não vai no como diz o outro ela não vai no chefe das sessões não nem do departamento ela vai direto lá na lá na diretoria da empresa e a diretoria da empresa a gente sabe que quem coordena tudo é Jesus está me dizendo aqui que essa prece aqui não manda arrecada ela vai direto aí o terapeuta que está prescrevendo que está diagnosticando etc aí vai receber como é que eu vou falar no iPad dele no iPad que chama tablet como é que chama o negócio dele é o tablet portuguesão é como é que chama tablet 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 estou brincando vocês estão indo dar uma risada porque vocês já não estão participando aí vem a ordem pode atuar aí chega na mão do terapeuta ele não tem autoridade para chegar e tirar um passo para resolver o problema entendeu o que eu quero dizer porque vai ser analisado lá no mundo espiritual que não é competência desse terapeuta analisar sua ficha carga não está não está na alçada dele avaliar seu merecimento o papel dele é oferecer o bem é o que nós por exemplo encarnado aqui fazemos nosso papel é abrir o centro limpar o centro nos organizar como equipe fazer com a nossa prece abrir o coração para receber a todos que aqui é dentro mas nós não temos autoridade para prometer nada temos você pode chegar para alguém em sua consciência e falar que ela vai melhorar eu não posso fazer isso e muito menos diagnosticar suas questões pessoais tem muita gente que acha que por exemplo os médiuns aqui do centro espírita são capazes tem gente que senta até do lado de fora senta até do lado de fora eu vou ficar no pé desse povo nunca pode entender as bobagens que eu não fazia ninguém aqui tem autorização do mundo espiritual para entrar nas quatro paredes da vida de ninguém ponto todos os processos são analisados com muito carinho e respeito para que os espíritos possam te oferecer o Marco Aurélio vamos dizer assim uma brisa que te traga tranquilidade momentânea com uma força suficiente para que você como se fosse uma carga na bateria para que você volte para a lida dos seus compromissos e talvez até com uma nova visão porque a reunião é escrita para que você tenha uma nova visão do problema porque tendo uma nova visão e com a carga com a bateria mais mais completinha mais carregada de repente você vai conseguir treblar o que antes era difícil você vai conseguir resolver com vamos dizer assim com mais eficiência ou tem uma deseficiência como abrir outro leque com mais segurança mas você está assinando o cheque do mesmo jeito mas agora você está assinando o cheque com mais confiança mas você assinava com dúvida deu aí e só de estar você Marco Aurélio assinando o cheque com confiança eu já assinei quatro cheques para ele ele já está preocupado tem talão aí tem olha só de você estar assinando o cheque com confiança o senhor Fernando já olhou para ele o senhor Fernando não deve ter conversado não vocês estão observando que eu já logo já falei do senhor Fernando o senhor Fernando só saudade do senhor quando o senhor for para o Petrópolis vem mais rápido volta mais rápido vocês fazem só as fotos estou brincando com ele mas aí você vai estar assinando o cheque com tanta confiança que você começa a movimentar mais forças mais energias que muitas vezes são suficientes que você tirar um laço ou desatar um problema pela sua simples conduta mental entendeu você não está fazendo nada para pôr a mão lá na enxaga para capinar o terreno não mentalmente você já está mudando o painel nós estávamos brincando com a nossa companheira Glaucia nós contávamos a eles a gente estava com um problema aqui burocrático que o negócio estava desenrolando aí eu brinquei com a Glaucia e falei assim Glaucia eu vou lá agora você já limpou já limpou a eira toda você já fez o mais difícil agora eu vou lá eu vou lá que eu vou dar minha contribuição e pode achar que eu vou movimentar a turma toda do mundo espiritual da FIAC porque não é possível que esse negócio não desembole que não desembole vamos resolver na realidade sabe o que eu estava fazendo com ela de propósito eu estava pedindo para ela estou confidenciando a coisa entre vocês muito carinho mas eu estava pedindo para ela mudar o painel mental mudar o painel mental para tipo assim agora vai quando você começa agora vai com confiança com prudência não estou sendo místico aqui não tem misticismo aqui não mas com prudência você começa a movimentar vai dar certo tem que dar certo Senhor nos ajude tudo posso Senhor naquele que me fortalece porque eu não posso nada eu de mim mesmo nada posso isso é uma fala de Paulo de Tarso eu de mim mesmo nada posso mas posso tudo naquele que me fortalece isso é lindo a gente a gente lê esse versículo e leva para o lado religioso então vamos lá vamos pegar com os espíritos o que está dizendo em outras palavras também dentro desse contexto nosso a partir do momento que você movimenta a força do bem que é uma causa justa que você percebe que você também tem um papel importante para desengolar para descomplexar as dificuldades as coisas acabam acontecendo as coisas acabam acontecendo agora eu gosto também de fazer o outro ajuste porque não vai ter gente saindo aqui hoje e falando agora eu vou vou fazer até um mantra vai dar certo tem gente que até escreve um livro vai dar certo vai dar certo vai dar certo vai dar certo e ele mesmo não faz nada ele só fica no vai dar certo porque quando a gente perceber que o processo não saiu o primeiro não saiu então nós temos que ser obedientes quantas vezes mas ao mesmo tempo sermos resignados ou seja consentir que a coisa não está dando certo porque também se não está dando certo eu estou fazendo a minha parte estou movimentando e a porta não abriu é porque a própria espiritualidade está assim não abre não porque a gente não sabe o que tem do outro lado da porta você está achando que do outro lado da porta tem um diamante tem tesouro e de repente do lado de lá da porta tem a treva você acha que esse tesouro é para te libertar esse tesouro pode ser para te escravizar então a espiritualidade por misericórdia por bondades excelsas não deixa não deixa abrir entendeu ficou claro então nós trouxemos o ponto que que é que é importante para nós movimentar no sentido da positividade e ao mesmo tempo da no caso da candura da da do carinho e da paciência diante dos fatos então no mundo espiritual existem é é a a o perispírito que é o nosso corpo modelador do corpo físico ele tem as suas complexidades existem mundos que os espíritos não possuem o corpo físico só tem o perispírito no nosso mundo nós temos então o perispírito e o corpo físico e aí nós trouxemos aqui rapidamente para falar um pouquinho do perispírito o livro A Gênese de Allan Kardec o livro A Gênese nós vamos ter no capítulo 14 formação e propriedade do perispírito nós vamos ler alguns trechinhos aqui para a gente comentar escreve Kardec o perispírito o corpo fluídico dos espíritos é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico a matéria primeira primitiva é uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência que é a alma então nós temos no centro lembra da semente da maçã a semente da maçã é a alma que simboliza é o princípio inteligente em torno da semente nós temos um fluido ou seja matéria também que é condensada que aí é que ela vai sendo estruturada através dos tempos formando esse nosso corpo perispiritual ok? então é o seguinte o corpo físico é matéria o perispírito também é matéria mas como assim? o corpo físico é uma matéria conhecida por nós o perispírito é uma matéria que é essenciada é uma matéria mais eterizada por isso que vocês a maioria aqui não enxergam os espíritos tem clara de videntes aqui presentes? tem aqui gente? ó tudo bem se tiver com vergonha eu vou falar com vocês também vocês estão vendo o espírito que está aqui do meu lado? então não sou livre sua linha está até escondidinha estou escondida até a zona mas você está vendo Dora você está vendo o espírito sentado na cadeira ali com a clausia? está não? por quê? ele tem perispírito não é? tem espírito só que o corpo dele ou essa matéria é rarefeita e os nossos olhos físicos eles não estão preparados para eles não têm sensibilidade para registrar o que está numa dimensão material mais sutil deu aí? um espírito ao lado de outro espírito ele já está supostamente numa condição de identificar o outro então todos os espíritos que estão aqui estão se vendo vamos dizer assim o que vocês acham? às vezes sim às vezes não vocês lembram dessa música da década de 70? hã? só não lembra não se lembra não é que tem adicional não, né? então tá bom porque aí entra uma outra situação é bom que o pessoal aqui catarrar onde que a gente quer chegar porque é o seguinte até vou voltar mas aqui como é que o médium vê um espírito? ele nós estamos dizendo aqui que os olhos físicos não registram o pé espírito dos espíritos como que o médium vê um espírito? isso aí é uma condição qual que é o órgão do espírito no caso do desencarnado já que ele não tem corpo físico como que ele vai identificar o outro espírito? a percepção qual que é o corpo que ele tem? o pé espírito? então a gente costuma dizer filosoficamente ele viu com os olhos da alma na realidade ele tá registrando o outro espírito através do seu pé espírito que é dotado de sensibilidade também deu aí? então quando um médium vê um espírito ele não vê com os olhos físicos dele ele registra o espírito desencarnado através do seu pé espírito vamos dar uma boa risada? por isso é que a gente brinca dizendo que quanto mais o indivíduo reza e fecha o olho mais ele vê a sobração adianta você já passaram por isso? já passou por isso? você lá no seu quarto não adianta tampar a cabeça não tinha eu na minha infância tinha um professor que conviveu comigo um tempo que ficava assim sabe o que a gente pode fazer? a gente cobre a cabeça e deixa o espírito vindo então na hora que a gente sentir que ele tá do lado da nossa cama a gente levanta a coberta e assusta ele olha a ignorância popular mas quem falava isso não tinha conhecimento do mundo espiritual não tinha conhecimento do mundo espiritual mas assim observe bem o fundamento que paira no ar com relação a vida espiritual ou seja fenômenos mediúnicos a aparição de espíritos desde que o mundo ainda existe ou seja mas todos aqueles que viram os espíritos eram médiuns portanto registravam os espíritos através das suas faculdades mediúnicas captou, Daniela? então agora quando a gente fala do médium claro e evidente ele consegue registrar os espíritos com com nitidez veem por exemplo como você Marco Aurélio tá vendo o encarnado que está diante de você deu aí? nós temos médiums viventes que não conseguem identificar com tanta clareza mas percebem com convicção olha tem alguém aqui por exemplo eu tenho certeza que tem alguém do seu lado ou do meu lado costuma chegar a ver até vultos ver imagens ver quadros mas não vê com tanta nitidez quanto um claro e evidente consegue registrar mas isso não importa se ele vê claramente se ele vê por simbolismo ou se ele cheira sente com com o seu cheiro cheiro de rosas cheiros desagradáveis existem aqueles que são os audientes escutam espíritos escutam barulhos você escutou isso? não, não dá para uma bomba explodir aqui não vi nada não hein? ele está registrando com a sua audição entendeu? tem aqueles que escutam também com clareza outros registram de uma forma mais simbólica né? a dona Nilce está falando assim tem uns que conseguem ouvir vozes chamando né? ô fulano ué está alguém me chamando aqui o que é isso você está doido? eu escutei claramente alguém já chamou vocês? casal Alberto e se for a morte deixa o mais prazer aí você não está ouvindo não é Cláudio? aí o Cláudio fala ele levanta o comendo o jeito ele fica quietinho lá a minha avó falava assim quando você ouvir ouvir se alguém te chamar e você não vê você não responde? você não responde não que é a morte pois é mas isso aí é bobagem isso é bobagem assim isso é coisa popular da credice popular da ignorância do povo mas por exemplo é muito complicado para o médico que tem essa percepção muito aguçada porque ele não consegue diferenciar muitas vezes o mundo objetivo o mundo dessa dimensão o real a Daniela a a a a o mundo real do mundo irreal aí eu escutei e eu disse na varia eu com a Dona Nilce Dona Nilce mas você sabe qual é o meu problema? que o mundo real é o dos espíritos e não o nosso porque o nosso é passageiro né? isso é simbólico dos espíritos é terra você pode desencarnar o espírito desesperando lá né? bom mas voltando não era esse o foco o médium claro evidente ele vive muitas dificuldades você está assim conversando com alguém aí chega o outro e fala assim você está falando com quem fulano? olha você não viu essa dona? não tem ninguém não quase mesmo foi embora é é fácil quando José Xavier desencarnou teve um período que o Chico Xavier fazia reunião fazia reunião lá na casa na casa do do André depois acabou se tornando Luiz Gonzaga Chico Xavier fez a reunião sozinho dois anos Emmanuel dizia você abre a reunião faça a prece leia o evangelho em voz alta e comente aí o Chico mas não está vindo ninguém faz o que eu estou te falando porque o mundo espiritual vai começar a chegar né? e o Chico começou e foi naquele aí o Chico começou a perceber aí o Chico teve um momento que ele ficava na boca será que é? será que é? e você é a boca? essa história é ótima eu escutei a nossa querida querida Lucida irmã de Chico filha da cidade ela nos contando ela era uma pessoa muito engraçada muito alegre ela contando como é que foi esse período que ela e a Dália que era as irmãs mais raras do Chico elas subiam num banquinho para chegar na janela para ver o Chico fazendo a reunião aí o Chico fazendo a reunião sozinho aí chegando um ponto que o Chico conversava dialogava aí a Dália que é muito engraçada também cutucava o Ciro e disse no Ciro enquanto está assim está bom mas na hora que começar a morder a gente interna e o Chico morria aqui com essa história e foi naquele período que diga-se de passagem que a clarividência dele ampliou foi quando o Emmanuel na realidade estava preparando ele para um trabalho futuro e chegou nos últimos movimentos lá desse período que precedia a chegada dos encarnados e aquela reunião passaria a se tornar uma reunião de muita contundência vale aí estudar o livro por exemplo nos domínios da mediunidade no capítulo 16 que conta a história da médium Ambrosina Ambrosina é Chico Xavier não é? aí o Adria Luiz vai contar os bastidores daquela reunião do mundo espiritual ou seja nós estamos nos identificando aqui como dezenas de encarnados mas assim um centro espírita com a porta aberta ou seja funcionando é uma luz que se expande e que todos os andarilhos que estão sequiosos desta luz que é a luz que demana de Deus passam a encontrar um porto seguro para eles então ali está aberto não é à toa não vocês não tenham dúvida e aqui está um fluxo e refluxo de pessoas do mundo espiritual muito intenso muito intenso por isso que a Renan espírita não me preocupa com quantidade de pessoas eu falo para o grupo aqui que trabalha conosco se a gente chegar aqui fizemos a pressa só se tivermos a gente encarnado muito feliz porque aqui o número de entidades espirituais é muito grande vocês imaginem que nós só a nossa vida aqui representa dois por um então assim cada um aqui trouxe dois com ele casal isso é isso é básico quer ver como é que é fácil o raciocínio nós aprendemos até lá na época do catolicismo nós temos o anjo guardião não temos? a doutrina espírita não é anjo não a doutrina espírita é um amigo espiritual ou uma amiga porque que nos acompanham nessa encarnação desde a preparação do nascimento até o despedir e ir embora do mundo espiritual ele está conosco e nos ensina Allan Kardec e o livro dos médios que ele está conosco 24 horas por dia eu sempre que falo desse assunto eu falo com muita diferença eu falo com muito respeito com muito carinho de gratidão imagine Marco Aurélio uma pessoa 24 horas por dia com sua conta 24 horas minimizando os seus problemas orando por você falando no seu ouvidinho e a gente não dá muita bola pra ele né porque ele fala com carinho ele fala devagarzinho ele fala inspirando então é esse que está nos acompanhando eu posso até dizer o seguinte que muitos de nós estamos aqui por conta deles se dependesse da nossa vontade de estar aqui possivelmente a gente poderia ter optado por não ter vindo mas ele maravilhosamente está nos lembrando dessa reunião desde o ano hoje de manhã levantou e hoje é de enfiar tem que ir lá enfrentar que chama chá ah nós vamos meu filho é eu vou ver aí ele está lá no banheiro gastando a gastando a coisa de luz lá e conversando com o benfeitor espiritual até que sai do banheiro toda animadinha é tá bom eu vou na reunião mas toda força tem que ter a contrária não tem nada mas para equilibrar então se nós temos o benfeitor espiritual nós não vamos ter aqueles que vão fazer o contraponto hein Clóvis quem são eles? ah obsessor peraí ah como é que é? capetinho capetinho porque está no centro de espírito aqui é ele que foi mais iliano que foi mais com Jesus capetinho nós temos aqueles que ainda não entenderam o mecanismo e que estão conosco por exemplo o contraponto porque nós convidamos para eles ficarem com eles então vocês notaram que nós chegamos aqui com dois agora tem uns tem uns que não ficam satisfeitos só com um contraponto aí chama dois três dez aí Jesus aí Jesus costuma ter um trabalho com a gente igual a passagem do endemoniado de 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 quando ele passa nos sepulcros e aquele que morava no sepulcro sai do sepulcro e diz assim o que temos nós contigo Jesus de Nazareth quer dizer essa passagem simboliza isso era um que morava no sepulcro um homem tido como doido alucinado ou obsedado ele vai ele se aproxima de Jesus e vai bater de frente com Jesus o que temos nós contigo vai estar na terceira pessoa Jesus de Nazareth você vem fora do tempo essa é a passagem onde a gente estiver aqui embora a gente tenha trabalhado na quarta-feira com o evangelho deu estamos acostumados a ter muito então por isso que não é muito não é muito raro a gente sair da reunião e dizer é é é mais aliviado mesmo pesado que é um encosto senhor Fernando que é costumo aquele que você trouxe aquele que você trouxe a ficha dele caiu é eu acho que é vou dar um jeito aqui no meu caminho aí você vai aí você vai embora aí o benfeitor graças a Deus vai voltar só eu e ele chega no portão tem uns 10 esperando aí se acutuvela dentro do carro aí eu cortei isso aqui eu estou te dando uma confusão recebi até um telefonema durante a semana que eu falei que tem espírito que se acutuvela dentro do carro porque basta entrar no carro e já começa a brigar com ele né aí começa a discutir com a mulher opa voltaram aí vai aquela gazarra voltando pra casa e os encarnados se atracando aí um costuma virar pro outro e falar assim pô o que valeu aquela reunião e os espíritos daquela festa aí tem que gastar muita gasolina pra vir na fiat tem que gastar muita gasolina por que que eu estou falando isso? por que que eu estou falando isso? não sei não pois é só que aí é o seguinte a mulher não é média vamos voltar ou seja não conseguem registrar de uma forma ostensílatra os espíritos ou seja o envoltório fluídico o perespírito dessas entidades espirituais claramente não é isso? mas o que a movimentação mental do encarnado do desencarnado é que vai dando qualidades ao fluido do corpo espiritual explica melhor se nós estamos em busca da renovação mental em consonância com Jesus no evangelho nós estamos de uma forma natural qualificando o nosso proceder o nosso dizer o nosso agir não é isso? então isso de uma forma proporcional vai mudando a nossa psicosfera espiritual então nós podemos quanto mais sensíveis ou quanto mais elevados ampliarmos a nossa capacidade de registrar os espíritos mesmo não sendo médios ostensivos captou o senhor o senhor Fernando? porque eu estou estudando aqui sobre a realidade do mundo espiritual e o estudar sobre a realidade e a presença dos espíritos em nossas vidas o que que traz por consequência a informação nós começamos a prestar atenção nos fatos do cotidiano prestar atenção no que nos acontece no dia a dia nós automaticamente vamos nos graduando para identificar quando estamos nos interagindo com entidades doentias e quando nós estamos intercambiando com entidades mais equilibradas quando até temos aqueles momentos de interação com os espíritos superiores que é essa reunião que tem essa vamos dizer assim essa dupla função nós estamos aqui sentindo a presença talvez até do mais claro daqueles que estão conosco seja até para nos prejudicar quer um exemplo? essa reunião aqui quando ela começa a ficar pesada quando eu começo a ficar incomodado quando eu começo a ter desâmbio porque eu venho para cá sabendo o que vai acontecer tudo bem que o dia pode ter sido cansativo quebrei o dia inteiro posso chegar aqui até ficar um reflexo do cansaço físico pode acontecer significa que eu não estou tão bem sincronizado como deveria agora como toda reunião está acontecendo que é uma bagulhada porque se você se movimenta para buscar um momento para você se elevar para você encontrar um manancial para você voltar para o dia a dia mais confiante mas enfim e você não está conseguindo isso é porque tem alguma coisa que precisa de ser revista deu então nós estamos registrando porque as entidades que estão em um nível de inferioridade por ignorância estão vibrando as baixas do ódio do crime das psicopatias sejam elas quais são sejam eles estão vinculados nas sombras do mundo então o grande psicólogo psicanalista Jung começou a identificar isso quase que um tratado de livro dos médicos nós temos os arquétipos e nós temos as sombras que nos acompanham os arquétipos são aqueles pontos que nos induzem a qualificar a nossa vida é em busca do grande futuro e as sombras são aquelas marcas que nós trazemos o que Freud falava que era da vida do literismo mas que nós trazemos de experiências outras inclusive de outras vidas entendeu aí? então nós estamos caminhando na evolução sendo desafiados o tempo todo a optar pelo melhor mas nem sempre a gente dá conta sozinho porque dependendo do cárcere que você está vinculado esse cárcere é infecto é insalubre ele é pesado ele é um ambiente extremamente asqueroso de vibriões de baixa intensidade pensa num quarto escuro numa cela escura úmida cheia de dificuldades o indivíduo pode estar vinculado psiquicamente nesses ambientes para ele sair sozinho é complexo ele precisa dos samaritanos da bênção que vem aqui com cheio de equipamento seu Fernando né? cheio de equipamento de instrumentos etc para entrar lá sem se infectarem e falar para o indivíduo que do lado de fora ali tem sol tem luz tem vida que não justifica ele estar ali vinculado naquele patamar e muitas dessas entidades elas começam a encontrar ressonância no campo mental de quem está debaixo do sol achando que está tudo muito bem e que na realidade estão sob o guante de influências extremamente perniciosas então isso tudo em função da qualificação do seu corpo espiritual você pode dar muito bem de banho tomado perfuminho ele passa a pergunta escondendo ele vem lá de trás se a gente iria tomar banho ficar com o preguiço de ir para a bacia uma vez por semana vocês lembram disso? na idade média vocês estão lembrados mas se isso o senhor vocês vão recordar o passado aí inventar o perfume para desquistar e até hoje ele está passando perfume para desquistar aí vai no salão maquê pó de arroz pode lá vem o rujo de novo aí produz todo por fora para estar ensombrado por dentro entendeu? então tem muitos que passam na sociedade vendendo uma imagem a casquinha que eu falei da maçã a casca já está ótima mas a casca é ferecível a polpa está doente porque a polpa no caso o corpo espiritual na realidade é onde vamos se arquivando os fluidos as energias complicadas que nós vamos arregimentando no ter passado dia a dia na construção de uma vida de muitas vidas entendeu aí? então por que a gente está falando tudo isso? porque a questão vem falar de que existem mundos em que não os espíritos não precisam de corpos físicos porque eles não precisam mais da reencarnação ou seja o pé espírito deles já é pura luz vamos dizer assim a densidade de matéria é muito é muito tremor quase nem chega a ter pé espírito entendeu? o espírito está num patamar que a gente não consegue ainda entender esses espíritos quando reencarnam num mundo num planeta com tantas complexidades quanto o nosso eles os fazem por autoridade eles conseguem transformar a energia do corpo espiritual deles que é extremamente superior eles densificam essas energias para dar liga no corpo físico eles costumam se manifestar entre nós com um corpo tão perecível quanto o seu que vai ficar doente que vai ter dificuldades mas a semente que está aqui por trás desse corpo físico é uma semente que já está em outros vibrando em outras faixas aí você vai entender porque que muitas vezes você olha para o inteligente e você costuma não dar nada por ele mas aí você começa a se aproximar você começa a olhar nos olhos dele você começa a conviver aí você vai percebendo percebendo que a atmosfera que envolve esse ser é alguma coisa diferente é alguma coisa que traz paz que traz o que? que te eleva que te induz a coisas melhores da mesma forma que muitas vezes você está do lado de uma pessoa que é tira como como a rainha de tão bonita né ou o rei de tão maravilhoso anda dando uma imponência mas aí você começa dois segundos de conversa e você começa a ver o fruto da árvore deu aí gente o que eu estou falando você vai ver o fruto da árvore a conversa no edifício né é uma pessoa depressiva é uma pessoa que está vibrando nas faixas da trapaça da mentira você vai descobrir o que você passa no tempo porque a pessoa não consegue ninguém consegue viver atrás de máscara há muito tempo Jesus é quem fala pra nós que não há é não há nada que vai ficar sobre o véu tudo vai ser aéreo ele está falando do que? que a vida vai auxiliando a cada um de nós a gente ir colocando pra fora as nossas mazelas até pra purificar então a gente que a rainha está muito clara tá não? muito oi? muito o que? árida está muito cedo está muito filosófico porque esse assunto ele é muito difícil de ser trabalhado porque ele mexe muito com a estrutura de todos nós então muitas vezes aquele que está vivendo na na com a estampa fina né cada vez eu falei da novela vai enxergar a novela? fina 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 meia uma coisa 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 depois só me conta me conta o espaço da novela aí eu brinquei eu fiz um trocadilho que o título da novela ele representa mais ou menos o que acontece na sociedade a gente coloca uma estampa e acha que essa estampa ela encobre e não encobre não encobre a máscara não encobre o que o indivíduo traz automaticamente se expressa é natural e a vida deixa que isso aconteça até porque a gente está lá para falar mesmo os todos não estou aqui assinando um termo que a gente tem que colocar fazer catarse embora os psicólogos a turma da psique nem sabe como tratar isso pelo menos subentendemos que saia tratar essas catarse porque tem alguns aí dessa área que induzem o indivíduo a fazer bobagem na vida e não da catarse tem que pôr para fora para se harmonizar por dentro você está com vontade de xingar você xinga você está com vontade de brigar você briga na casa espírita a gente atende aos magotes se eu posso assim falar a gente atende um mínimo imenso de pessoas escutando essa frase a mão do psicólogo falou para mim fazer não estou dizendo são todos mas existem aqueles que são irresponsáveis quem está induzindo alguém a se desviar dos seus compromissos de se descomprometer das suas responsabilidades esses são aqueles que estão assinando em termos de responsabilidade que vão enganar para enfrentar muitas alvores e tem que redirecionar os corações o projeto do evangelho é você trazer o bem trazer a paz Jesus define isso para nós no capítulo por exemplo 10 de Mateus na missão dos dois quando entrades numa casa e dizes a paz do Senhor se faz Jesus diz assim a minha paz vos dou falando dos discípulos não vou lá dou como o mundo a dar capítulo 16 de João tem de bom ânimo eu venci o mundo o projeto do evangelho é um projeto pacificador mas assim tem muitos de nós que estamos tendo a oportunidade de colocar os foros para fora sem saber porque a própria vida facilita então eu quero dizer o seguinte que não tem ninguém errado nós estamos como dizia o Leão repito muito isso o Leão falava assim não tem nada errado no universo o errado sou eu que estou achando que está errado não está errado mas analisar o processo nos compete nos compete porque a partir do momento em que nós trazemos para dentro da nossa morada íntima complicações eu estou fazendo uma verdadeira alteração alteração no meu quimismo psíquico e biológico e biológico a gente recebe informações das terapêuticas que chegam do oriente no ocidente devagarzinho nesse grande processo de remodelação para o mundo novo e a gente vê tantas dicas interessantes de você pensar no bem como a gente falou há pouco tempo de você desejar o bem tem terapia até do abraço todo mundo fala terapia do abraço tinha uma amiga ali que trabalhava no meio de um centro espelho e ela fez um curso ela estava depressiva e ela fez um curso chamado terapia do abraço chegou num ponto que eu tive que chamar no canto eu falei assim menos o cara queria abraçar todo mundo e causou uma confusão para ela eu falei calma não é assim não abraça mentalmente se você for abraçar tanto no céu vai causar confusão porque todo mundo quer ser abraçado mas eu quero dizer o seguinte existem tantas dicas tantas coisas interessantes para que a gente comece a remodelar mesmo de sorte a entrarmos num diapasão que a gente renove o nosso mundo íntimo se você começar a pensar negativamente que você por exemplo vai ter uma doença é capaz de morrer com infância vovô também meu primo também meu irmão também o médico falou que eu sou o próximo esse aí está lascado porque se ele entrar no diapasal destas vibrações ele já tem uma predisposição que o médico pode dizer que ele tem predisposição mas a predisposição na mente dele é muito é muito é muito mais complexa do que a predisposição na estrutura do DNA dele começa a pensar começa a imaginar que você vai ter tuberculose se você entrar num ambiente se você entrar num ambiente com 10 o ambiente é infectado infectado mas é uma infecção num nível assim aceitado onde vira aquela movimentação mental tão intensa que os 9 entram ali saem saem meses ele costuma entrar e sair ali do abrigamento humanal né pode até não vir a ter uma 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 complexidade mais intensa mas ele vai arrumar dificuldade na área porque ele mesmo está trabalhando a vulnerabilidade psíquica dele a nossa estrutura o nosso sistema imunológico ele é sustentado pela pela nossa alimentação mental pela nossa faixa de vida mental como diz Emmanuel então o assunto é mais complexo do que a gente imagina o nosso corpo espiritual portanto ele tem peso a gente fica tão preocupado com a balança né eu vi uma vez uma companheira deu um xilique na drogaria porque falou que a balança estava errada eu falei assim Jesus que coisa complicada a gente fica tão preocupado com as coisas estéticas por que a gente não volta um pouquinho para analisar as nossas questões espirituais não é isso? porque a nossa densidade vibratória é que vai definir inclusive a nossa estada ou a nossa chegada a nossa morada no mundo espiritual vocês estão lembrados vocês assistiram o filme nosso lá? eu acabei não contando o final aqui oi? não, mas eu acho que agora todo mundo já assistiu agora eu posso contar o final posso, doutor? nada que é um velho ali vai entrar para quando ele entra na casa dele quem não assistiu pode assistir porque eu não estou contando o final pode? pode? tá curioso eu nem o livro é diferente vou contar uma história para vocês nós fomos assistir a pré-estreia do filme nosso lá né? aí estava lá na União Espírita Mineira nós ganhamos os ingressos nós estamos lá na fila aí uma amiga minha de doutrina ela na fila ela já logo chegou lá no filme que ela tinha assistido também a pré-estreia no dia anterior mas ela gostou até que voltou aí ela foi empolgada na fila e disse não, mas o filme realmente é muito bom olha, eu só não gostei daquela parte assim, assim, assim assim, assim eu vi um sim Jesus eu fui para um brau na hora eu e a Adriana Luiz ela contou o sério mas o Adriana Luiz vai visitar a família dele quem assistiu vai lembrar da cena quando ele adentra eu lembrei mas do livro ah que diga-se de passagem o filme é o livro é melhor do que você todo livro sempre é melhor do que o filme principalmente quando a gente chega na 38ª vez que a gente passa pelo livro não eu só leio só leio uma vez nosso lar é um livro que não é para ser lido e dar o romancezinho de xaropinho não nosso lar retratado de vida nós tivemos a oportunidade há uns 15 anos atrás de estudar o livro nosso lar num grupo éramos 20 pessoas nós ficamos um ano e meio estudando esse livro quando nós terminamos vamos retomar? vamos semana seguinte aconteceu um monte de dificuldade ninguém pôde aí nós entendemos acabou o ciclo completamos o ciclo mas foi um período riquíssimo livro é para estudar livro espírita não é para ler embora tem muitos livros que são ditos espíritas ditados por espíritas mas não tem conteúdo que nos satisfaçam moralmente espiritualmente deixa eu voltar para o filme e aí o André Luiz foi visitar a família dele vocês lembram que na entrada o cachorro dele veio recebê-lo? aquele é montagem de filme para enganar a gente para a gente entender que ele tinha morrido lá na frente não os animais registram as presenças espirituais registram certa feita aconteceu com um amigo muito próximo o avô dele tinha um cão que era um cachorro que o acompanhava durante anos e anos na hora de que o moço que o vovô ria o cachorro ia atrás no dia que o senhor que esse senhor foi desencarnado aliás três dias antes do desencarno dele que foi um processo de uma doença uma velhinha que foi se apagando o cachorro entrou em depressão três dias antes e ficou aí veio a desencarnação o cachorro ficou em depressão por alguns meses até que um dia ninguém entendeu esse cachorro eles acordaram com um cachorro saltante no terreiro batendo com um cachorro grande batendo com as patas na porta da cozinha para acordar o povo era seis horas mas ninguém entendeu nada acabou de depressão os cachorros por que será? por que será? passado seis meses o cachorro também se libertou por que será? os cães os animais eles tem uma sensibilidade muito que favorece as percepções espirituais então você vai entender muitas vezes por que costuma um animal de estimação quando recebe uma visita o animal tem alguns comportamentos estranhos costuma ser porque o visitante fica pirraçando o cachorro costuma ser isso mas costuma costuma ser o cachorro que percebe que percebe a ambiência espiritual não é a pessoa em si são as companhias espirituais que nos visitam de vez em quando olha a reunião estava muito quietinha o que esse menino passou ali a gritar olha que benção ele soltou ele soltou a energia toda dele olha que benção esse menino precisa soltar a energia aí o religioso tradicional fala assim olha que benção nós uma reunião espírita está lá um gritão comportamento pode ser que um grito desse foi o suficiente o suficiente para fazer uma conexão uma desconexão casa espírita não tem nada que acontece por acaso o André Luiz adentra na casa dele lembra da empregada tinha uma afinidade e ali no filme ficou registrado até para o leigo que não conhece o espiritismo e ela é o que? médium claramente registrou e o interessante o interessante que o diretor foi muito feliz nessa cena vocês podem assistir que não está no final do filme quem não assistiu que no momento em que ele está do lado dela ela fica olhando ao longe ao longe quem tem olhos de ver percebe claramente ela não precisa de estar olhando que ela estava registrando com o seu perispírito ela estava sentindo a presença dele oh doutor André que saudade foi isso que ela falou? vai com Deus vai com Deus vai com Deus vai com Deus e poder agradecer é extremamente gratificante essa noite por exemplo nós tivemos uma experiência com uma companheira que foi vinculada na parentela corporal ao nosso coração nós passeamos e nós passeamos com ela pelo mundo espiritual e hoje de manhã indo para o trabalho as cenas voltavam não tinha esquecido as cenas voltaram não tem o que sentimento saudoso olha que denso estive com frumano etc etc aí caminhando pelo centro da cidade fiz uma prece Jesus a conforte andei mais dois quartelões encontrei com um membro familiar dela que me abordou na cidade para me trazer um problema aí eu olhei se é danado e até desencarnado ela mandou sem isso aí fica assim por um acaso encontrei com Beltrana nada acontece por acaso quando nós vamos acurando ampliando as percepções a gente vai observando a matemática da vida que jamais nos situa uns à frente dos outros sem finalidade portanto busquemos Jesus para aprender com ele a importância do bem nós trouxemos a reflexão do evangelho que está na carta de Paulo aos Gálatas do capítulo 6 do versículo 9 que vem dizer o seguinte e não cansemos de fazer bem porque a seu tempo se faremos se não houvermos desfalecidos esse versículo para mim ele é transcendente primeiro que me faz lembrar de um grande educador que convivemos com ele segundo porque a indicativa de Paulo que foi timorato no bem Paulo que deu a vida pelo evangelho foi o maior divulgador do evangelho na história porque ele divulgava com palavras e com atitudes preso açoitado condenado apedrejado ele tinha autoridade para falar para a gente assim não cansemos quem ama não cansa quem ama não desiste no nosso caso aqui estávamos falando sobre a importância de compreender as leis da vida nós não vamos aprender de uma hora para a outra o mecanismo a cada dia a cada etapa um projeto de renovação religiosos querem resolver a toque de mágica com problemas intricados que nós arrastamos por longo tempo a doutrina espírita na sua expressão genuína como um grande projeto de educação nos convida para estudar para conhecer porque conhecendo com legitimidade a verdade a verdade vai nos libertando Jesus quem disse isso quem gosta de anotar podemos pesquisar o capítulo oitavo de João no versículo 32 conhecereis a verdade e a verdade nos libertar por isso meus amigos conhecer a verdade é um curso que estamos nos matriculando que não tem fim não tem fim hoje estávamos lendo o capítulo 6 de João nos preparando para esse encontro com vocês ficamos sentindo aquelas palavras de Jesus quando diz assim a minha comida é fazer a vontade de meu pai eu fiquei pensando ele se alimenta fazendo o bem o bem é suficiente não precisa de aparato não precisa de aplauso não precisa de mim não precisa de holofote o bem é o bem e o Paulo aqui nesse trecho eu acho extraordinário quando ele diz assim além de incentivar ao não cansaço ao não desfalecimento a desistência ele está dizendo assim não cansemos de fazer bem o religioso o religioso fala assim poderia dizer assim não cansemos de fazer fica à vontade o bem o bem ele está dizendo assim não cansemos de fazer bem porque quem faz o bem faz o bem quando você estiver lavando uma fraldinha toda vez que eu falo vocês falam que agora a fralda a fralda a fralda a fralda agora é descartável quando você estiver lavando a camisinha do marido a casa aberta tem que ir para ele lavar a fralda descartável destrói o planeta quando você estiver passando a roupa do maridinho a casa aberta até agora você só falou da mulher para o marido quando você estiver passando café para o marido estiver arrumando a casa para esperar o marido faça bem o marido quando você estiver indo para a casa vá para a casa bem dirige com cuidado se prepare mentalmente para encontrar com a esposa faça bem quando você estiver preparando material para o filho prepare bem o seu patrão falar assim vai lá no banco para mim vá bem tudo que a gente fizer nós procurarmos fazer bem fazer com qualidade nós estaríamos nos candidatando a seifar o mesmo bem olha o texto o que está escrito lembra nós Martorelli em alto montou é não não cansemos de fazer bem porque o seu tempo seifaremos se não houvermos desfalecidos porque a seu tempo ou seja no tempo de Deus a seifa é inequívoca faça bem porque o bem retorna não desista por mais que as injunções a vida está dizendo não vai não faz de qualquer jeito ó seu salário não justifica que você fique aqui até mais tarde ainda assim que a gente escuta por aí e a vida está observe bem o contraponto do mundo agora eu vou falar de luz e treva a treva está dizendo que a gente ser igual aquele que caminha na multidão e a luz está dizendo faça bem e aí Jesus ainda vai dizer para nós no capítulo 24 de Mateus o versículo 13 aqueles que perseverarem até o fim aquele mas aquele que perseverar até o fim será salvo aí eu não tenho como não fazer a correção para o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo intitulado fora da caridade não há salvação então a dica da salvação é fazer bem sempre nas expressões da caridade caridade não é assistencialismo porque muitos espíritas religiosos confundem caridade por dar um dinheirinho ali comprar lá um pão para lá distribuir para a quantidade caridade ali isso é beneficência caridade é muito mais essencial a beneficência pode até fazer parte porque se não fizer um movimento assistencial aí fora não desperta deu aí senhor senhor Fernando a FEAP por exemplo é um projeto de um centro espírita que nasceu onde a caridade o trabalho do bem que nós movimentamos aqui dentro ele está focado para o lado do atendimento espiritual e para o estudo doutrinário nós não fazemos sopa para atender os sofridores nós não fazemos campanha do quilo nós não temos essas atividades que são legítimas e importantes como laboratório para o espírita trabalhar existe N centros espíritas que fazem esse trabalho com muita punjança há décadas o nosso foco não é esse por quê? nós aqui estamos procurando estudar aprofundar para que a caridade seja expressa em todos os momentos da nossa vida deu senhor Fernando? pela dieta muitas vezes já está me movimentando no assistencialismo e pessoas falam assim eu vou lá no centro ajudar essa frase hein Dua? ela chega para mim assim eu fico assim Jesus eu vou lá ajudar vocês estão precisando de mim? escuta isso por aí vocês estão precisando de mim? aí eu penso bebo a água da paz e me silenciem porque esse que está dizendo que vai ajudar já está dando um passo para descobrir que ele precisa de se ajudar portanto a tarefa que eu participo aqui no centro espírita eu estou ajudando por mais que a gente possa estar contribuindo de alguma forma mas senhor Fernando essa tarefa ela é para mim eu estou aqui aprendendo e agradeço a todos que me ouvem a todos que trabalham no meio porque eu costumo dizer com pureza d'alma Glaucia participa da diretoria da casa eu falo sempre em todos os textos que eu mando para eles um abraço do servidor costumo dizer do menor de todos porque é assim que eu sinto o mais vendedor é assim que os espíritos se apresentam para nós o doutor Biserra sempre diz assim o servidor o humilho carinhosamente ele fala até paternal o Emmanuel costuma dizer o mais endividado de todos e os humanos costumamos dizer que nós somos bons somos bonzinhos na realidade nós somos espíritos que nascemos para brilhar irradiar a luz qualificar o nosso pelo espírito ter uma aura cada vez mais pura para isso é imprescindível é impostercável que estudemos que conheçamos a nós mesmos para que a nossa vida esteja sempre se aprimorando e o Senhor da vida nos estimulando cada vez mais a perseverar até o fim guardemos esta é a senha mágima do Evangelho perseverar até o fim para que a ceifa a colheita aconteça recolhendo recolhendo nós os frutos que há onde nos libertar definitivamente rumo à ascensão a vitória do Evangelho e com isso a paz se fazendo nos domínios do nosso coração que o Senhor esteja conosco muito obrigado a todos